E qual que é o gol mais marcante? Qual é o narrador que você mais gosta do gol? Silvério, Silvério, Silvério. Apesar de não estar narrando mais, Silvério foi minha influência. José Silvério, da Rádio Bandeirantes. Eu aprendi a ouvir rádio com o meu tio Carlito, que nos deixou, inclusive, é uma homenagem aqui, com certeza, pra ele esse ano. E meu primo, o Luciano, filho dele. E quando eles me ensinaram a ouvir a Rádio Bandeirantes, o Silvério, primeiro locutor, narrando demais, né, cara? Hoje, eu já acho o outro marilhense ali, um cara que é muito... É de Oswaldo Cruz também. O Ulisses Costa, o disparado. O Ulisses Costa, o melhor narrador também. De rádio, né? A gente tá falando de rádio. De rádio, sim. Mas, assim, na minha infância, eu peguei... E até por ele ser São Paulino também, eu gostava muito, assim, dos bordões dele, que é o Silvio Luiz. Silvio! Pelo amor dos meus filhinhos! Pelas barbas do profeta. Quando o Lança Bola, eu esqueci o bordão dele. É muito bordão, né, que tem, né, cara? Ele era demais. Assim, ele narra até hoje, mas eu não acompanho mais os jogos que ele... Mete o bico nela. Mete o bico nela. Pô, foi bem demais. Isso aí, cara. Bordão igual o Silvio Luiz é difícil demais, né? Mas a Bandeirantes é emocionante, assim. Eu, às vezes, dependendo do grau de importância do jogo, eu fico ali vendo no Premiere, né, e coloco na rádio o Bandeirantes. Você é dos meus demais. E os barulhinhos que tem. Porra, você é demais dos meus. Você é tricolor e band maníaco também. A gente fica na cabine do São Paulo, ao lado da 105, de Jundiaí, e depois já é a Rádio Bandeirantes. E não é incomum eu pedir foto com esses caras do que com o jogador. Porque é igual eu falei, já trabalhei no Aldax, tem uma história no futebol, mas assim, o Pretzel, que está sempre ali, professor. O Ulisses, pra mim, porra, disparado o melhor hoje de rádio do Brasil. E o Canhão está sempre ali também. Pô, uma galera muito boa, né? Ulisses, eu não sei que time que ele torce, cara. Depois eu vou dar uma pesquisada. Alguns falam que ele é palmeirense, mas eu não lembro assim também agora. Eu acho que essas coisas cada vez vão perder menos o sentido. Vai, vai, vai sim. Mas assim, que nem o Luiz Roberto. Ele é um narrador da Globo, que eu gosto muito. E quando eu soube que ele é São Paulino, eu acabei gostando ainda mais dele. Mas ele é um cara também bem isento, assim, nos seus comentários. E ele acaba narrando até mais jogos do Rio do que propriamente aqui de São Paulo. Ah, total, né? E o carisma também, bem de carioca, né? Luiz Roberto também, sou muito fã. Talvez o que eu mais gosto de TV é o Luiz Roberto. De TV é ele, né? Ele é fera.